Morreu ontem, aos 32 anos, o atleta paraense de saltos ornamentais Ian Matos. O saltador estava internado em um hospital na zona norte do Rio desde o dia 30 de outubro para o tratamento de uma infecção pulmonar. O estado de saúde de Ian agravou depois que a bactéria se deslocou da garganta para o esôfago e em seguida se instalou no pulmão. O atleta de alto rendimento do Fluminense representou o Brasil em várias competições nacionais e internacionais, como os Jogos Pan-Americanos, os Sul-Americanos e a Olimpíada no Rio de Janeiro em 2016. Nas redes sociais, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e fãs lamentaram a morte do jovem.